E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o macho 4x4 camada por camada. Uma semana atrás eu fiz um vídeo resolvendo 4x4 por camadas, eu vou deixar aqui nos cards do vídeo. E eu perguntei se vocês queriam um tutorial desse método de camadas, né? E vocês disseram que sim, que queriam bastante um tutorial do método de camadas no 4x4. Eu já vou avisando que esse não é um método pra resolver rápido o 4x4, ele é só um método pra se divertir um pouco. Mas é legal sempre saber coisa nova e saber algumas técnicas extras no 4x4. Então é por isso que eu vou ensinar ele pra vocês. Ele é basicamente 90% intuitivo, então sabendo resolver o 4x4 pelo método de redução ou método YAL, ou seja, sabendo resolver o 4x4, você já vai saber 95% mais ou menos do método de camadas. Porque ele é bem intuitivo mesmo, só tem que se atentar a alguns pontos. E aqueles 5% que não são intuitivos, são 4 algoritmos que você vai ter que aprender pra 4 casos diferentes aqui na última camada. Mas as 3 primeiras camadas são bem intuitivas mesmo. Então, já vou misturar o cubo pra gente começar, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E pronto, acho que já tá bem embaralhado, já podemos começar. A primeira etapa, fazer igual num 4x4 normal. Fazer algum centro. Só pra ilustrar no vídeo aqui, e também porque eu resolvo nesse lado, eu vou fazer no branco, né? Então, fiz o branco, e diferente dos outros métodos que você faria outro centro, aqui você vai partir direto pra fazer os meios. Quais meios? Os meios da cruz. Fazer uma cruz aqui, como se fosse um 3x3 mesmo. Então, eu posso juntar esse com esse, por exemplo. Isso aqui, pra quem já sabe, o YAL vai ser um pouco mais fácil, mas... Pra redução, é a mesma coisa. Só ir juntando aqui, e colocando aqui na cruz. Esse aqui, por exemplo, vou juntar com esse aqui. Então, eu posso só trazer assim, e juntar. Bem intuitivo mesmo. Agora, eu vou fazer o... Vermelho, pode ser. E, diferente do YAL, eu vou ter que terminar, vou ter que fazer todos os 4 meios. Lembrando que tem que estar no padrão de cor. Eu já coloquei aqui, mas... E pra continuar, eu vou colocar os 4 cantos da primeira camada. E assim, eu terminei aqui a primeira camada. Pra essa etapa de fazer a segunda camada, Eu queria deixar os créditos, eu vi no canal do J. Permian. Eu vou deixar o canal dele aqui nos cards, e na descrição do vídeo. Então, dá uma postada lá, que os vídeos dele são muito bons. Basicamente, o que eu vou fazer, é colocar o branco, Aqui na minha esquerda. E essa camada de cima, essa parte, na verdade, de cima. Com essas 4 peças. Eu vou trazer aqui pra direita, e descer. Dessa forma, eu vou ter tudo isso aqui, E isso aqui, pra trabalhar. E basicamente, o que eu tenho que fazer aqui, É ir juntando, Esses parzinhos aqui de peças, né? Por exemplo, o verde aqui, Já consigo descer aqui, trazer pro verde. Agora o vermelho, o vermelho tá aqui embaixo. Então, eu trago o lugar dele, E posso colocar esse daqui no lugar. E agora sim, voltar pro vermelho. O azul ficou pronto já, e o laranja, já tem uma barra aqui. Mas a do laranja, ou melhor, a que estiver em cima, Eu vou ter que colocar pra direita, ao contrário das outras que eu coloquei pra esquerda. E agora sim, posso voltar aquela barra, e voltar pra esquerda. Agora vai tá tudo pronto aqui. Todos esses centros. E agora, como vocês devem ter imaginado, A próxima etapa, é colocar essas peças de meio, aqui. E aqui é legal eu soltar, que não podem ser as peças erradas, Porque, se eu tentar colocar essa peça aqui, por exemplo, Ela vai no lugar errado, e por mais que eu tente, Eu não vou conseguir colocá-la aqui, da forma certa. A não ser, se eu coloque ela, invertida. Então, tem que ser a peça certa. No caso desse lugar, é essa peça daqui. Então, pegando ela aqui, o algoritmo é igual do 3x3. O lado que tá na frente, é o lado que eu vou juntar com o centro. Então, igualzinho ao 3x3. Coloco aqui. Vou fazer agora, Essa daqui. Pode ser. Tirei ela daqui de baixo, né? Então aqui. E agora vou colocar. Isso aqui também, gente. Você pode fazer do jeito que vocês quiserem. Não tem uma regra pra fazer. É do jeito que vocês quiserem. Essa daqui. E por fim, essa. Daqui. E agora, igual eu fiz na segunda camada, Eu vou ter que fazer primeiro os centros e depois os meios. E nessa parte aqui é um pouco diferente. Eu vou ver na camada de cima, quais centros que tem. No meu caso aqui, como o vermelho tá na frente, eu vou escolher ele. E eu tenho que colocar ele nessa posição. Em cima. Do meio errado. E o algoritmo é isso daqui. Eu vou subir e aquela peça que tava errada, no caso essa daqui, eu vou colocar no mesmo lugar que tava aquele outro vermelho. Que era nessa posição. Então, trazer ele pra cá. E agora sim eu posso descer. Aquele certo. Girar mais uma vez. Levantar. E encaixar. Vou fazer de novo com algumas outras peças aqui. Esse azul, por exemplo. Em cima de onde ele vai. Levanto. Vira. Abaixa. Vira mais uma. Levanta. E volta. Verde. Laranja. E aqui, gente. Eu poderia ter colocado ele aqui. Posso colocar ele aqui, na verdade, né? Mas pra simular uma outra situação que pode acontecer. Eu vou colocar aqui. Então, aqui vocês podem ver que já ficou o amarelo certo. Então, não tem mais nenhuma peça aqui. Pra eu colocar nas laterais. Que não seja amarelo, né? Mas ainda tá errado. Aqui, essas duas estão erradas. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que colocar um amarelo na peça errada. Pode ser qualquer um dos amarelos. Tanto faz. Escolher esse aqui. Colocar no lugar desse verde. Verde saiu. E eu posso colocar agora sim no lugar certo dele. E de novo, eu vou ter que colocar os meios. Mas agora da terceira camada, né? E aqui, o algoritmo é um pouco diferente. Eu vou ter que fazer assim. Começo igual ao algoritmo normal. Eu vou fazer com essa peça aqui pra vocês verem. Jogo pro lado, levanto, volto. Mas aqui, ao invés de abaixar, eu vou levantar aquela peça que eu queria colocar no lugar certo. No caso, esse aqui. Agora, já formou aquele trio lá. Posso virar, descer. E essas peças aqui, volto e desço também. Continuar aqui. Esse vermelho. Jogo pro lado. Levanto. Volto. Sobe aqui. Desce. Desce. Bom, aqui eu tive um pouco de sorte. Ficaram todos os meios certos já. Mas aqui são aqueles quatro casos que eu falei que tinha no começo do vídeo. Então, vamos lá. São dois tipos de troca. O primeiro tipo é quando as peças que você quer juntar estão na frente e na direita. E o segundo tipo é quando as peças estão na frente e atrás. Nesse caso, estão na frente e na direita. E eu poderia tanto querer juntar o laranja com laranja, quanto o azul com azul. Não interfere. Então, aqui eu vou ver uma posição que alguma das duas peças da frente junta com alguma das duas do lado. No caso, a direita, né? E esse primeiro algoritmo é quando as duas peças estão no mesmo lado. Por exemplo, eu vou juntar o azul com o azul. E aqui na frente, o azul está na direita. E aqui, o azul também está na direita. Se tivesse esse azul aqui e esse azul desse lado, era um outro algoritmo que eu vou mostrar depois. Nesse caso aqui, o algoritmo é esse. E tem também o outro algoritmo, que é quando as peças estão nos lados opostos. Aqui, eu vou querer juntar de novo o azul com o azul. E na frente, o azul está na esquerda. Só que na direita, o azul está na direita. Então, para esse caso, o algoritmo é assim. Agora, se as peças que você quer juntar estão na frente e atrás do cubo, também tem dois casos. O primeiro caso é esse aqui, quando as peças estão no mesmo lado. Aqui está na direita. E aqui também está na direita. Ele é assim. E por fim, se as peças que você quer juntar estão na frente e atrás e também em lados opostos, ou seja, uma na direita e outra na esquerda, o algoritmo é assim. E agora aqui, é igualzinho a um 4x4 normal. Vou fazer a paridade. Fazer aqui o Suni. Aqui, vamos ver. Outra paridade. E por fim, uma PRL A. Pronto. Está resolvido aqui o 4x4 por camadas. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.